Olá pessoal, seja bem-vindo a nossa aula 5 do módulo 7, integração numérica. E agora nessa aula então, a gente vai colocar em prática todos os conceitos que a gente viu na aula passada. Se você não viu a aula passada, é legal dar uma olhadinha, vai aparecer um card aqui em cima. E vamos lá, então o que a gente vai fazer pessoal? A gente já tinha visto lá na aula passada um exemplo no qual a gente aplicava a regra dos trapézios repetida, tá certo? E também calculava o erro correspondente da integração numérica através desse método e conseguia também fazer a estimativa do erro, ou do número de subintervalos que a gente deve ter para que o nosso erro seja menor que 10 a menos 3, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar todo esse arcabouço aqui, todo esse desenvolvimento e vai, já tenho aqui aberta a minha planilha no Google Collab, deixa eu dar um zoom maior, já está pronto aqui, espero que você também tenha aberto a sua planilha no Google Collab para a gente começar a trabalhar junto, tá? Vamos lá pessoal. Então, para a gente colocar isso aqui tudo em Python, no Google Collab, eu vou fazer import numpy e aí o que acontece pessoal? Isso aqui vai ser a função que calcula e elevado a x, tá? Então, aqui eu vou colocar y, np, que é um numpy, exponencial de x, return, return, y, tá? Muito bem. Então, isso aqui é só para a gente poder calcular a função nos pontos que a gente vai ter, tá? Então, obviamente, a gente vai querer gerar esses pontos, né? E aí tem que tomar um certo cuidado aqui, porque a gente pode calcular isso com a regra dos trapézios, regra do trapézio, na verdade, é um trapézio só, ou a regra dos trapézios repetida, né? Bom, o que a gente vai fazer então agora pessoal? É o seguinte, a gente vai definir aqui os valores que x pode assumir, ó, pode assumir o valor 0 e 1, se for a regra do trapézio, ou x pode assumir, por exemplo, vários valores. Quais são esses valores? nprrange, tá? Então, isso aqui é uma função que a gente vai fazer o valor inicial 0, o valor final vai ser 1, e eu vou incrementando de 0.1 em 0.1, tá? Então, são dois possíveis valores aí de x, o primeiro para a regra do trapézio, e o segundo para a regra do trapézio repetido, regra dos trapézios repetido, né? Muito bem, então agora o que a gente vai construir? Fizemos isso? Legal. Então, a gente precisa ter uma função que utiliza esse valor x, tá? Então, trapézio, vai ser uma função trapézio, que utiliza o valor x, e a gente já vai imprimir qual que vai ser o valor da integral ao retornar esta função. Então, ó, regra do trapézio. Legal. Agora vai ter uma outra funçãozinha, que vai ser a regra do trapézio repetida, dos trapézios repetida, repetida, tá? Que a gente também vai querer o valor, retornar esse valor, tá? Muito bom. Então, vamos lá, ó, pessoal. Eu vou ter aqui, ó, def trapézio de x, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, veja, esse x pode ser esse x aqui que só tem dois valores, ou esse aqui que é uma lista, né? Na verdade é um vetor, porque eu estou criando aqui com um numpy. Então, não é bem uma lista, é um vetor com um array, né, que a gente chama de valores, tá? Bom, então, o que eu faço? Em todo caso, seja apenas uma lista com dois valores ou um vetor do tipo numpy, eu sempre vou ter pelo menos dois elementos. E isso é importante para a gente ter o valor h, né? Então, lembre-se aí, deixa eu ver se a gente tem aqui, ó, que quando a gente coloca a regra do trapézio é essa daqui, ó. Então, a gente precisa de h, y₀ e y₁. Então, para o trapézio, eu sempre pego y₀ e y₁, que são os extremos do intervalo também. Então, o nosso b, né, uma variável b, vai ser justamente o quê? Vai ser a função f de x₀, né, mais f de x₁ dividido por 2, tá? Que é o que está aqui, ó. Lembre-se aí, pessoal, que a regra do trapézio, você pode enxergar aqui o seguinte. Isso aqui, na verdade, eu tenho uma altura h, que é a distância entre x₁ e menos x₀, né? É esse cara, vezes a base média, né? A base média é x₀ mais x₁ sobre 2, tá? Muito bem. Então, feito esse entendimento, isso aqui está certo, eu calculei a base média, calculei a altura h, agora eu vou retornar, eu tenho que retornar quem? Um valor y, que é a base média vezes a altura h, tá? Return y. Muito bom. Então, vamos fazer o seguinte, sempre com aquela filosofia da gente testar aquilo que a gente fez antes de seguir em frente, tá? Então, veja que tem dois conceitos aqui. Primeiro, eu tenho uma função trapézio, e a função trapézio utiliza a função f, que dado um valor x, né, por esse vetor aqui, ou por essa lista, vai utilizar o valor aqui dentro da função exponencial. Então, vamos fazer a conta, vamos ver se vai dar certo. Ele está compilando, ele está alugando lá no servidor, e deu esse valor 1,8591, né? Um valor bem ruim, por sinal. A gente vai ver se a regra dos trapézios repetida vai dar um valor melhor. Com certeza vai dar um valor melhor. Segundo aqui, a nossa estimativa vai dar 1,71, tá? Muito bom. Então, agora a gente vai progredir, vai melhorar o nosso programa, como? Com o intuito de usar essa fórmula que está aqui, ó. A gente pode, inclusive, aproveitar essa função do trapézio, para fazer a função trapézio repetida, tá? Vamos lá, ó. Lembrando aí, pessoal, que o código vai estar na descrição do vídeo, está compartilhado, você pode copiar e colar no seu Google Collab. Então, você pode ir lá no meu Collab, que vai estar na descrição do vídeo, copiar, colar no seu, e aí você pode alterar. O meu você não vai conseguir alterar, só visualizar, copiar e colar, portanto, tá? Muito bem. Então, a primeira coisa importante aqui, pessoal, é que a gente precisa fazer essa soma aqui de valores. Repara que eu tenho uma soma de termos aqui, que é sempre 2, e os demais não são. Então, o que a gente faz? A gente vai fazer a soma, é f de x0, tá legal? E aí, aqui no caminho, eu vou precisar de uma coisa importante, que é o seguinte, ó. Isso aqui eu vou deixar, eu vou fazer n igual além tamanho de x, tá? Então, isso aqui é importante para eu pegar o último elemento n menos 1, né? Eu não vou dividir por 2 por enquanto, eu só estou fazendo a soma. E agora eu vou fazer um for de e em x de 1 até n menos 1. Ele não vai até n menos 1, lembra disso, tá? O último índice, ele não vai até o n menos 1, ele só vai até o n menos 2 da lista ou vetor que seja, tá? Então, ele vai percorrendo cada elemento da lista ou vetor. E aí, o que ele faz? Ele vai somar, só que ele soma duas vezes o valor da função aplicada naquele elemento do seu vetor aqui, ou lista, tá? Muito bem. E agora, para a gente terminar, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o h, que vai dar x1. Ah, não, já está calculado o h ali em cima. A gente já fez o h ali em cima, então não precisa fazer de novo. Legal. Agora, o nosso y, pessoal, que é a resposta que a gente vai retornar, vai ser o quê? É a soma vezes h, tá? E aí, o que você tem que tomar cuidado? Você vai ter que fazer o h sobre 2. Então, é soma h sobre 2, tá? E retorna y. Então, com isso, a gente já pode habilitar esse pedaço do código que estava desabilitado. Veja que a gente usou a regra do trapézio para construir a regra do trapézio repetida, porque a gente já tinha um processo validado ali, então a gente aproveitou. E agora a gente verifica, então, pessoal, que bateu igualzinho com o que a gente já tinha feito ali na mão, usando calculadora e tudo, tá? Muito bem. O que está faltando para a gente terminar este programa, pessoal? Está faltando só a gente fazer essa estimativa do número de subintervalos. Então, como é que é esse processo da estimativa do número de subintervalos? Eu vou fazer um procedimento geral aqui, para garantir que a gente possa inserir qualquer precisão. Então, eu vou botar aqui um input, né? Então, o usuário pode, via teclado, inserir a precisão. Vai ter uma mensagem aqui para ele inserir a precisão. Entre com a precisão. Tá? Legal. E aí, o máximo da função é máximo de f de x. Então, veja que aqui tem um conceito bem legal, pessoal. Ele pegou essa lista, ou vetor de números, aplicou a função f, e isso gerou uma outra lista, só que com valores de f, correspondentes àqueles valores de x. E aí, ele pegou o máximo disso. Tá? Veja que aí, tem esse pequeno truque interessante, né? Que vai nos ajudar agora a calcular o maior valor que a função assume. Aqui, no caso, a gente usou a função, porque a derivada segunda é igual à própria função, nesse caso aqui. Senão, a gente teria que ter uma função de cálculo da derivada segunda, tá? Enfim, agora o nosso h, pessoal, como é que vai ficar a fórmula do nosso h, ó? Vai ficar 12, eu estou pegando essa fórmula daqui, ó. 12 vezes a precisão. Precisão. Né? Dividido. Então, eu vou dividir por esse e aqui, que é, na verdade, o máximo, né? Que a gente acabou de obter. Máximo. Tá? Como é que a gente pode fazer a raiz quadrada disso? Porque aqui dá h ao quadrado isso. Então, eu vou fazer elevado a meio. Equivale a fazer a raiz quadrada. Só que isso é o h. E eu não quero o h, eu quero o m. Então, aqui o m é 1 sobre h. Tá? Na verdade, então, é n, né? Aqui, está errado. Eu tinha esquecido de alterar ali. N. Bom, e aí, o que acontece? N é o número de subintervalos. A gente põe aqui número. D subintervalos. E aí, eu vou usar uma função, pessoal. Não vai ter jeito. Que é a função math. Eu vou precisar de uma outra biblioteca. Seio.m. Por quê? Porque é teto. Seio é teto. Então, ele vai pegar o maior valor. O primeiro valor inteiro, que é maior. Que o valor que eu for nesse ali. Então, é por isso que eu importei aqui a biblioteca math.h no início. Tá? Vamos rodar, ó. Ele deu algum errinho ali. Deve estar faltando um parênteses. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Ah, sim. Aqui tem parênteses aqui. E aqui tem um colchetes adicional que não era necessário. Pronto. Então, com isso, agora, pessoal. Vou botar aqui, ó. 0,01. E aí, agora. M is not defined. Ok. Não é M. É N. A gente cismou com M. Mas, na verdade, a anotação é número de subintervalos é N, né? Pronto. Então, aqui. Resolvido. E ali, ó. Número de subintervalos é 16. Bateu. Então, com isso, a gente já conseguiu atender tudo o que a gente precisava para resolver esse problema. Lembrando aí que o código está na descrição do vídeo. Se quiser, vai dar uma olhada no código. Tenta ver algum passo aí que ficou faltando, que você não entendeu bem. Reveja o vídeo. Tá? Bom, é isso, pessoal. Então, a gente conseguiu encerrar a primeira parte. A segunda parte, a gente vai fazer mais coisas com as fórmulas de Newton-Coltz. Por exemplo, se N não for igual a 1, né? Que foi o que a gente derivou a regra do trapézio. Regra do trapézio repetida. O que vai acontecer? Tá? Então, é isso que a gente vai ver na próxima aula. Espero vocês lá. Não esqueçam de curtir e compartilhar. E vejo vocês na próxima aula, então, pessoal. Onde a gente vai obter um método ainda mais preciso do que esses dois que a gente obteve. Um abraço e até lá. Tchau.